Música Agradeço a presença de todo o público, de toda a galera daqui, das cidades vizinhas que vieram curtir o segundo dia de carnaval, tenho certeza que a galera está com energia no máximo assim como a gente também, então a gente espera transmitir toda essa alegria, toda essa energia de estar aqui no carnaval para essa galera que está lá embaixo esperando a gente Música Música Hoje eu estou com a tropa do bruxo, só tem balançada que só tem molecas tudo Música Filho de carnaval, eu estou aqui aproveitando a segunda noite, o carnaval muito tranquilo, muito organizado e eu tenho certeza que vai ficar na história de Colina Quero aqui agradecer ao governador Carlos Verdão, a prefeita Malfina Miranda e a secretária Samuel Gomes por essa grande organização E você que ainda não veio, venha participar, venha brincar e venha aproveitar o carnaval aqui em Colina Música Segunda noite, top demais, só curtição, segurança, folia para todos nós Assim, eu agradeço demais a cidade que eu moro, tranquilo Vim curtir o carnaval para minha família, eu trouxe meus amigos, trouxe minha família Ó, show de bola, prefeitura, muito bom, tranquilidade, viu, 100% paz Fala minha turma, boa de Colinas Maranhão, estou aqui, Márcio e Thierry participando mais uma vez desse carnaval incrível, que é um prazer imenso, uma energia massa de Colinas Maranhão Também quero agradecer a toda a turma da prefeitura, municipal de Colinas Maranhão Tamo junto e misturado, é um prazer imenso, viu Já amanheci várias vezes aqui de maquejada, em aniversário de cidade, em Réveillon E agora, no carnaval, vamos entrar agora, 3 horas da manhã, até 5 horas da manhã Carnaval 2024, Playboisão antes Mendonça, em Colinas de Volta Tamo junto Música 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 Música